A quem pertenço? Quem me manda não me quer Deu-me o dom de estar viva Deu-me o dom de ser o que eu quiser Deu-me o dom de ser o que eu quiser Deu-me o dom de ser o que eu quiser Não pertenço ao meu passado Ensinou-me muito fado Não me sinto perdida Mesmo sem ti Eu não me sinto perdida Sou natureza a acordar Não pertenço a nada Não pertenço a nada Não pertenço a nada Deu-me o dom de ser o que eu quiser Deu-me o dom de ser o que eu quiser Deu-me o dom de ser o que eu quiser Deu-me o dom de ser o que eu quiser